Esse mapa aqui parece o Minecraft, esse que eu tô. Ah, mas como é que eu tô igual do Minecraft? Umas árvores quadradas, né? Nossa, é muita gente se matando com as suas escadas aqui, gente. Socorro! Tem a Peppa Pig aqui. Nossa, o pessoal tá subindo lá em cima. Eu tô só em cima de uma árvorezinha. Ah, vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Gente! Era uma Peppa Pig do mal que me matou. Sério, Evelyn? Aham! Você tá no jogo certo? Eu tô. E aí, eu quero trazer a nossa música, o Chão é Lava. Chão é Lava do Roblox, filho? Eita. E é muito difícil, será? Eu acho que é meio fácil, né? Mas o outro só previve duas partidas. Ah! E o que é pra pessoa já fazer, já que chegou a galerinha aí? Deixa o seu like. Deixa o seu like já pra gente saber que vocês estão gostando. E se não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no nosso canal, né, Evelyn? Isso, e compartilhe com seus amigos. Exatamente. Assim que terminar o vídeo, vai compartilhando pra gente poder crescer muito o canal, né, filho? É. Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, vai ter aqui na descrição o link pra onde, filho? Pra nossa gameplay? É. Vários vídeos de Roblox, PK-XD, Mario Kart, vários outros, né, filho? Muitos jogos. Então, se vocês ainda não assistiram, ou se vocês assistiram, clica do mesmo jeito aqui pra assistir de novo, né, filho? Vários jogos de gameplay. Vamos jogar? É, vamos tocar logo. Vamos jogar? A gente tá num mapa, meu Deus do céu. Socorro, socorro, socorro. Já tá queimando tudo. Socorro, socorro. Conseguiu subir aqui em cima. Conseguiu subir, mãe? Ou já foi queimada, já? Ela tava em cima. Tava em cima aí, mas tem que subir mais alto que em cima, mãe. E eu vou morrer. Eu acho que vou ter que subir mais, meu Deus do céu. Tem mais um lugarzinho pra eu subir. Corre, corre. O meu não tinha pra onde ir. Ah, tem mais um lugar aqui. Aqui, eu já subi. Eu só ia... E eu... Meu Deus do céu, tem um outro prédio ali do lado. Será que vai pegar fogo em mim? Meu Deus do céu, tá subindo em cima de mim. Ah, é? Vocês vão subir em cima de mim? Então... Cai todo mundo! Mas a gente... Ninguém morreu, viu? Você tava em cima da minha cabeça? É. Me pariu, alguém morreu em cima da tua cabeça porque ela se derrubou. Vamos esperar o próximo round. Vai começar em seis segundos, hein? Já ganhei um, hein? Eu ganhei três. Eu ganhei três. Eu ganhei três agora, né, pai? Nossa, ele vai acumulando as vitórias das outras vezes que eu joguei já hoje um pouquinho. Olha lá, tem sete sobrevivência já. Eu não tenho nada. É, nem nenhuma. O Isaac tem quantas? Sete também? Isso é parkour? É tipo parkour, filho. Aí, se eu começar a se lavar... Eu tô do lava, eu tô do lava. Meu Deus, eu subi aqui em cima. Aí, eu morri. Tô tentando subir, as pessoas tão me puxando. Pai, eu morri, eu morri. Você morreu, filho. Eu morri. Acontece, né? Eu tô aqui em cima ainda. Meu Deus do céu. Não deu nem tempo, as pessoas começaram a me puxar pra baixo. Eu achei que a gente ainda tava no mapa esperando lá pra vir pro próximo nível e fiquei aqui. Meu Deus do céu, será que vai chegar aqui a lava? Ó, meu bonequinho que eu tô segurando, filho. Tô segurando aqui no três. Meu Deus do céu. Vou morrer. Não vai morrer. Vou morrer. Não. Pula, pula. Não. Não, não. Isso. Isso. Só tava um segundo. Isso. 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 Você que eu torcer é pelo papai, filho, né? Qual é a música? Olha aqui, tem um monte de coisa aqui. O que que é isso aqui? Uma casca de banana caiu. Eu topo um refecedente. Hum. Olá próximo mapa agora é uma piscina isso daqui tá tudo azul meu Deus do céu onde que é o lugar mais alto aqui ai 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 não tá aparecendo nada não ainda gente olá mãe já vai aparecer entrando no meu mapa azul eu acho que eu vou colocar um pequeno negócio rosa ali não tô vendo mais nada aqui achei um negócio cinza a cabeça do carinho aqui mas eu acho que a gente vai morrer tá muita lava aqui não tem outro mapa ai meu Deus eu morri morre ou você subiu lá em cima ou né mãe você subiu lá em cima ou eu morri lá embaixo eu tô aqui em cima nossa nossa tem asas tem molas um monte de coisa para comprar aqui para conseguir melhor nesse jogo olha onde eu tô pai tchau Olá Isaac Zoré que sobreviveu o primeiro segundo esse labirinto aqui embaixo Nossa tem um labirinto aqui enquanto a gente espera que dá para junto para treinar e pular ah morri eu não vou treinar aqui não não sou muito bom nesse meu Deus do céu Olá novo mapa gente corre 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 na lava tem que tentar subir lá esse negócio marrom e aí e aí e aí e aí e agora a gente vai você está em outro mapa a gente começou junto foi para outro mato eu não acredito nisso olha eu não soube isso na cabeça das pessoas mas meu bonequinho foi indo eu eu tô ruim bom eu também tô começando meu porco caiu lá para baixo eu não tô caindo derreti tudo você também morreu mãe Será que a gente vai comer agora eu morro eu vou morrer eu morro eu morro morreu morreu quantos quantos que apareceu é oito foi oito três segundos mãe quanto que falta 10 então é para outro mapa que a mãe tá indo oito um o meu é e fui para outro não é dois e um e um nove ah é e eu fiz oito pontos oito pontos deixa eu tentar ver será que dá para ver quem tá jogando lá embaixo vai começar outro em quatro segundos acho que ficou muita gente na mesma sala que a gente tava e nem um mapa escolhido meu Deus do céu esse mapa que parece o Minecraft escutou umas árvores quadrada né nossa pessoal tá subindo lá em cima eu tô só em cima de uma arvorezinha vou morrer certeza que eu vou morrer gente era uma peppa pig do mal que me matou sério Evelyn você tá no jogo certo eu tô eu juro eu acho que é me tá naquele jogo lá do ai meu Deus 21 segundos da pique da pique é aquele que tem a peppa pig com bastão mas não era meu Deus ela invadiu o jogo meu Deus do céu o meu mapa vai começar em 10 segundos eu quero que eu quero 17 essa morte eu só sobrevivi sobreviveu é Olá o mapa lá pegando fogo lá em baixo e agora gente tem uma uma caquinha de sapinho eu tô aqui esperando o próximo 10 9 8 quanto que tá o teu E aí eu tô desajustado esse aqui ó meu Deus eu tô numa fase que estilo Minecraft eu também pai por isso que tem um cara que é todo vermelho não é você não filho parece o Homem-Aranha olha aqui filho da Coca-Cola eu tô no cara eu tô em cima dele ó Isaac tá aqui comigo mãe em cima de mim fica aqui filho eu te protejo fica eu tô pegou fogo pegou fogo mãe eu tô nadando no fogo eu tô nadando no fogo pulei 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 olha lá olha 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 lá filho a gente vai sobreviver sobrevivemos 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 eu não sei para se estou nadando vie Não sei se não sabe se não to52 eu tô comendor não sai disso não to sozinho olha lá o próximo mapa em três segundos em 21 começou a hora uma cidade que eu tô porque é isso, gente, vida injusta tem vida injusta deixa eu chorar, ó, peguei uma moeda vai começar em 10 segundos a lava, gente tem um lugar mais alto aqui acho que esse prazo não é aqui não dá pra subir nas casas aqui? ai meu Deus quase que eu não consegui subir eu tô no banco você tá num banco, filho? vai pegar fogo tadinho, filho, deixa eu ter subido aqui em cima não conseguiu não conseguiu? acontece, né, filho? não é, acontece? morre eu também, filho, tem que ir nunca mais eu tentei pegar uma moeda e cair nela e na vez foi a Peppa Pig que sequestrou a Evelyn próximo mapa em 20 segundos e o teu Evelyn? em 9 o meu é em 9 não, eu fiz 9 e depois a gente tá numa realidade alternativa não, eu tô com esse o nome disso é Dark é Dark, né? olha lá tem menino tem menino vou subir da cabeça do menino olha lá o próximo é o vilarejo esse é o mamãe tinha jogado onde? é, isso daí e como que sobe na casa lá em cima? não dá pra subir quer dizer, eu não consegui, né? aqui, ó, tem uma árvore ai, meu Deus não vai começar a lava não, sobe sobe eu tô sobrevivendo eu vou morrer eu vou morrer a vez não acontece desculpa, papai não é? não não morre morre cai da árvore as vezes acontece, né, filha? socorro eu tava correndo eu tava correndo eu tava correndo eu morrei sobrevivi os pedacinhos sobrevivi um pouquinho sobreviver um pouquinho? eu achei muito divertido esse jogo vocês gostaram, gente? eu não gostei de ser excluída Peppa Pig sequestrou a Evelyn caralho, gente é, no comercial todo mundo junto, né? todo mundo junto depois a Peppa Pig sequestrou a Evelyn se vocês têm alguma dica de como a gente sempre ficar junto no mesmo mapa família unida coloca aqui na descrição pra gente aprender também, né? a gente quer aprender com vocês, gente então é isso eu gostei muito desse mapa você gostou, filho? eu gostei eu achei muito divertido deu pra gente brincar bastante até a Peppa Pig sequestrar a Evelyn, né? sim então se vocês sabem como se livrar dessa Peppa Pig aí se já apareceu pra você também coloca aqui na descrição pra não perder nenhum vídeo faz o que, Evelyn? se inscreve no nosso canal nós lançamos vídeos todas as segundas, quartas sextas, cento e nove da manhã é isso aí quem gostou, Isaac? deixa o teu like pra gente saber que vocês estão gostando e não esquece de compartilhar com seus amigos e depois desse vídeo clique aqui embaixo no link da descrição pra assistir os outros a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau